Se tem uma coisa que tá me deixando encabulado, é aquela cabine do avião. Eu sinceramente não sei o que pode ter lá dentro, mas provavelmente deve ter alguma coisa boa. Todo piloto de avião deve guardar alguma arma, ou sei lá, alguma coisa do tipo pra poder defender os passageiros em caso de ataque, certo? Eu não tenho muita certeza disso, né? Mas o que a gente vai fazer? Vamos tentar descer nessa bagaça, não tem como a gente ficar aqui perdendo tempo, né? Precisamos encontrar novos recursos, porque da forma que tá, não tá dando certo. Eu preciso encontrar coisas boas de verdade. Mano, eu quebrei minha perna. Nem ferrando que eu quebrei minha perna. Deu alguma forma de eu arrumar minha perna, não tinha um item que eu joguei fora. Tá, eu não consigo andar, vou ter que usar aqui o meu kit de primeiros socorros. Já começou legal, eu quebrando a minha perna. Mano, eu nem pulei, nem é tão alto. Que porcaria, mano. Tá, meu problema é isso daqui. Eu preciso tentar me escorar nessas vinhas, né? E não cair e quebrar a perna pra tentar chegar até ali. Onde provavelmente vai ter algum item legal. Aquela ali é a cabine, a parte da frente do avião. Ai, seja o que Deus quiser. 3, 2, 1 e vai! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Pronto, 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 pronto. Quase que eu me lasquei. O que é aquilo? Mano, é uma raposa. Tá, uma raposa é suave. Aparentemente aqui não tem zumbi. Zumbi aparece mais de noite, né? Pelo que eu percebi. Eu não sei o que acontece, mas parece que aqui os zumbis atacam mais no período noturno. Deixa eu ver. Aqui não temos nada. Ah, não. Quase que eu quebrei minha perna de novo, mano. Quase. Deixa eu ver aqui. Nada. Tá suave, tá tranquilo. Nossa, e eu tô ali com o pé lascado já, ó. Tá parecendo ali do ladinho pra mim aquele bonequinho verde. Tá, aqui tem mais uma lanterna, mas eu não vou precisar de uma lanterna. Deixa eu comer pão aqui. Quem sabe a minha vida melhora. Aqui a gente tem... Mano, tem uma marreta aqui. Ô, louco, 18. Ô, louco! Já tem uma marretona aqui na minha mão. Ê, vem zumbi zumbi, eu esmago você na marreta. Da minha, nossa, eu ia curtir. Deixa eu ver aqui. Não temos nada. Bom, aqui é a cabine do avião, galera, mas aparentemente não tem porcaria nenhuma. O que eu queria de verdade é saber se existem outros sobreviventes nessa região que eu tô. Eu acho que eu tô muito longe de qualquer pessoa que esteja viva nesse apocalipse. Eu já tô sem esperanças. Bom, pra cá parece que é a continuação da cidade, né? Mas aparentemente não tem nada demais. Aqui a gente... Ô... Ai, um zumbi! Uma mulher zumbi! Ferrou, ferrou, gente. O negócio já tá bolado aqui. Começou a aparecer zumbi do nada. Carrega, carrega a arma. Mano, apareceu zumbi do nada e eu tenho uma katana aqui comigo. Deixa eu ver. Ela dá 10, já tá aqui da mesa. Essa aqui dá 19. Caraca, apareceu... Mano, minha nossa senhora, não tem como. Não tem como. Vou sair daqui, galera. Vou sair daqui. Mano, entrar nesses lugares assim é B.O., velho. Vai, sobe, sobe. Mano, não tem como, velho. Não gostei, não gostei. Esses lugares escuros parecem um monte de zumbi. E eu não tô afim de gastar munição, gente. Sinceramente, gastar munição é tudo que eu menos quero, pelo menos nesse momento, né? Eu não sei se eu entraria lá pro meio da cidade, né? Pelo que aparenta, ali tem uns prédios. Eu acho que é isso, é prédio. Acho que é tipo... Mano, isso aqui é como se fosse uma indústria. É, e ali tinha um lugar pra eu descer. Eu não precisava descer pelas linhas, né? Tinha por aqui, mas eu não vi. Na verdade, eu não fui pra esse lado. Essa ponte vai levar a gente pra onde? Aqui temos loot. E tem uma roupa aqui pra gente usar. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui, aparentemente, é um terno, né? Que da hora. Agora eu gostei. O pai tá de terno. Meu Deus, ele já virou mafioso aqui. Mano, aonde será que esse túnel pode me levar? Uma arminha boa, Mac 10. E isso, sim, é um túnel que dá medo de respeito. Sinceramente, tô preocupado. Eu não sei se é uma boa ideia a gente entrar nesse túnel. Porque se os zumbis aparecem normalmente em qualquer lugar que não tenha muita iluminação, imagina esse túnel. O que não vai tá cheio de zumbi? Mas como eu me considero um rapaz corajoso e eu tenho minha lanterna aqui, a gente pode tentar entrar e iluminar. Eu já tenho um loot policial. Colete, meu irmão. Colete. Nem queria, nem queria. Já temos um coletão aqui, brabo. Mano, aqui tem um eco que simplesmente me faz ter um medo legal. Eu não sinto que eu deveria ter entrado aqui. Porque agora pode aparecer zumbi de qualquer um dos lados. E aqui, aparentemente, não tem muito loot. Tem uma calça aqui. Uma sopa de tomate que eu vou levar só de precaução. Olha, veio uma arma aqui. Mano, eu tô sem espaço. Outra katana. É disso que eu precisava. Vou até jogar isso aqui fora. A katana é muito boa porque ela dá nada mais nada menos que 19 de dano. E ela tem 1.6 de ataque speed. Aparentemente aqui não tinha nenhum zumbi, o que é muito positivo. Mas ó, escutei passos. Aonde que eu tô me enfiando, velho? Eu realmente não faço ideia de que lugar que seja esse. Eu passei um túnel, me levou pro outro lado da cidade e de repente eu tô saindo da cidade, provavelmente. Agora que lugar será que é aquele ali na frente? Lá deve ter bastante item. Será que é uma antiga prisão? Velho, se for uma prisão, provavelmente vai ter bastante arma, né? E pelo que eu tô vendo, tem essas grades de proteção. Não pode ser que ali seja uma prisão das bravas, né? Ah, deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo, ali são alguns carros. Seriam isso? Mas nada demais. Bom, não sei. Eu acho que isso aqui não é prisão não, galera. Aqui tem uma pista. Será que isso aqui é um aeroporto? Vixe, tá anoitecendo. Eu preciso encontrar um abrigo o mais rápido possível porque daqui a pouco vai lotar de zumbi isso daqui. E eu não vou conseguir sobreviver. Sobreviver o apocalipse zumbi tem as suas dádivas, né? E infelizmente, a gente não tem muito controle sobre as coisas que acontecem. Pode-se dizer que eu tô com o meu pezinho quebrado. Visto que ali no meu bonequinho, a parte do meu pé está amarela. Ai, meu Deus, começou a anoitecer. Que lugar que é esse, velho? Isso aqui é o quê? É um rancho? Uma fazenda? Que que é isso, velho? Mano, isso aqui... Nossa! Mano, isso aqui... Caraca, eu tô numa fazenda, velho! Mano, a fazenda é o lugar que tem comida infinita. Caraca, é uma fazenda real, meu irmão! Que louco, velho! Ali provavelmente é como se fosse um celeiro. E por enquanto, sem zumbis aqui. Tá, deixa eu ver... Isso aqui eram pra ser tratores? Isso aqui tá girando? Ô, louco, velho! Tá, vamos lá. Será que tem alguém aqui, mano? Vou de casa. Fechar. Mano, isso aqui parece ser habitado, velho. Tem loot aqui dentro. Batata. Não quero isso. Já tenho... Pera, tem uma espada aqui. Será que eu consigo pegar essa espada? Tá, aqui tem trigo. Mano, isso aqui é muito bom. Tem um escudo aqui que a gente pode usar contra os zumbis. Será que eu consigo pegar esse escudo? Um loot polícia. Outro escudo. Escudo não. Colete. Mano, é muito bom isso daqui, velho. Tá, mas o negócio é... Opa. Mano, eu sinto que tem alguém por aqui. Joel. Quem raios é Joel? Será que é alguém que morava aqui? Minha nossa senhora. Um colete. Será que eu consigo pegar isso daqui? Consigo! Já tô mais protegido. Eu vou botar minha carça aqui, ó. Mano, tá começando. Bom, aparentemente aqui dentro é uma zona segura. Porque por mais que tá escuro, aparentemente nenhum zumbi apareceu. Olha, tem várias espadas, várias pás. Aqui... Ô, louco! Tem arma aqui! Nossa, tem uma shotgando. Olha essa shotgando. Tá, eu preciso de munição. Calma lá. Deve ser essa daqui a munição dela. E a gente tem 19 munições. Mano, tem uma... Eu não sei que arma que é essa, mas é tipo uma pistola também. Velho, eu coloco no lugar do quê? Pelo amor de Deus. É a mesma munição, galera. Agora a gente tem 31. Deixa eu testar só essa... Apesar de que se eu testar a arma aqui dentro, pode ser que eu atraia os zumbis lá fora. Tem que ser inteligente, né, meus queridos? Não dá pra bobear aqui. Tá, eu já carreguei. Só que dá pra gente meio que testar essa arma, né? Eu vou fazer um teste. Ela é boazinha. Tá, beleza. Aonde que eu tô agora? Olha, parece que é uma parte lá em cima já, mano. Caraca. Beleza. Tem uma poção de regeneração aqui. Isso aqui é pra ser um relógio. Ô, louco. Daqui de cima eu consigo ver. Só que, tipo, tá de noite tudo escuro e... Mano, não dá pra enxergar nada. Olha que brilho. Meu Deus. Cai fora. Aqui. Aqui tem trigo. Ali tem trigo também. Dá pra fazer pão. Caraca, eu encontro num lugar muito bom, mano. Tô feliz. E aqui tem uma escadinha que provavelmente leva a gente para o ponto mais alto. Será que é isso? Parece que ainda não. Parece que tem mais um lugar aqui pra subir. Sobe, 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 sobe. Que louco, velho. Então, eu acho que aqui pode ser minha nova base. Curti. Olha. Que que é isso, velho? Tem, tipo, armaduras, livros. Deixa eu ver o que tá aqui dentro. Uma poção de haste. Pães. Tem a caminha pra eu poder dormir. Um arco, flecha, que já vai me ajudar. Um flint pra eu acender a fogueira. Mano, tamo feito. Eu não consigo nem me expressar de tanta felicidade que eu tô nesse momento. A gente encontrou nada mais ou nada menos com as coisas mais importantes do Apocalipse. Apocalipse zumbi. A nossa base. Velho, isso daqui vai ajudar a gente demais, mano. Em diversas coisas. Sem contar que, tipo, ela é gigante e tá lotada de recursos. A gente consegue muita coisa que dá pra gente ter uma visão meio que ampla, né? Sobre o que tá chegando, sobre o que tá vindo. E, mano, tem diversas coisas. Se eu encontrasse alguém pra morar nessa base comigo e me ajudar a proteger ela, seria mais bala. Só que, infelizmente, por enquanto, ainda sem nenhum sobrevivente, velho. Olha só a altura disso daqui. Caiu daqui, morreu. Não tem nem o que falar. Olha ali, ó. Mano, ai, ai, tô feliz. Eu vou esperar ficar de dia pra gente dar uma explorada melhor nisso daqui. Ver se eu encontro alguém pelas redondezas, né? Como eu falei pra vocês, toda ajuda é bem-vinda, né? Então eu preciso muito que vocês me falem se tem alguém aqui perto de mim. Apocalipse subia assim. Cada um tentando sobreviver no seu canto. Mas, é sério, tá difícil. Até agora eu não vi ninguém. E agora é o momento que a gente meio que começa a organizar o nosso cafofo, né? Pega aqui a lanterna, pega a lanterna. E, mano, é bom que eu já consigo tirar alguns desses itens do meu inventário e guardar em algum lugar, velho. Porque não tá dando certo. Minha nossa senhora. Aqui tá cheio de baú. O baú é que não falta. Então, bora encontrar lugares, né? Pra gente deixar os nossos recursos, guardar, passagens secretas e tudo mais. Agora aqui vai ser a nossa nova base. Que louco, velho. Curti demais. Finalmente, já vai começar a amanhecer. E eu acho que a gente meio que já pode começar a fazer nossos projetos, né? Que lugar insano, mano. E tem bastante coisa pra gente colher aqui. De repente, a gente vai ter comida de sobra, velho. Pelo que aparenta, aqui não está spawnando zumbi. Incrível, né, mano? Ter zumbi por aqui. Sem contar que eu não vi o celeiro. E simplesmente tem um tanque de guerra. Que loucura, velho. O cara que morava aqui tinha um tanque de guerra guardado. Aqui tem um machadinho pra gente. Será que eu consigo usar esse tanque de guerra? Tem uma alavanca aqui. Se eu puxar essa alavanca, vai dar algum B. Ai! Não atirou. Tá, tá tranquilo. Não funciona, não funciona. O tanque de guerra está quebrado. Meu Deus, deixa eu ver o que tem ali em cima. Opa, aqui não tem nada. Não sei se é essa parte madeira. Tem isso daqui. E bom, eu acho que é isso, galera. Não encontramos muitas coisas aqui, não. Porém, já temos aqui um território que vai ser nosso. Essa é nossa nova base. Nossa primeira base magnífica e soberana. Tô muito contente, tô muito feliz porque, olha só, ela é linda. Mas como eu tava dizendo, a casa é gigantesca, né? Tem vários e vários andares. Além de ter aquele celeiro lindo de bonito e maravilhoso ali do lado. Mas sozinho eu não vou conseguir dar conta, né? E se chegar alguém tentando invadir, provavelmente eu não vou nem conseguir enxergar. E eu não sei aonde essa estrada vai levar. Será que seguindo aqui eu chego em outra cidade? Seria possível isso? Será que isso aqui na minha frente é realmente um aeroporto e eu posso encontrar um avião lá pra dar uma explorada na cidade? Hum, fica aí a nossa dúvida. Tanto com a ajuda de vocês, meus queridos amigos inscritos, maravilhosos. Porque vocês são o meu ponto forte. Os que sabem de tudo. E os que podem me ajudar a ficar cada vez mais forte nesse apocalipse zumbi. E o melhor, me manter vivo. Bom, comenta aí se vocês já encontraram alguém. Se vocês sabem a localização de algum deles que seja amigo. Porque inimigos, a gente vai ter que fazer o quê? Matar. É isso mesmo. Eu não terei piedade dessa vez. Mas bom, temos muito trabalho pela frente. Vamos olhar aqui as redondezas pra ver o que encontramos. E agora eu já tô me achando. Porque eu simplesmente tenho um novo cafô. A minha casa na fazenda.